De você ganhar esses recursos e de confiar, né? Mas não é confiar cegamente, já é confiar vendo. Porque você já tem recursos pra ver dentro, né? Pra se acessar, pra deixar a luz vir. Então você começa a ter um outro tipo de chão, né? Pra caminhar, vamos dizer assim. Você pode começar a caminhar no seu céu, né? Sim, você começa a entender a diferença, né? Quando é a voz da mente ou a voz do coração, né? Eu até brinco, essa voz tá vindo do cabeção ou do coração? Quando alguém traz alguma coisa pra mim. Mas veja aí, tá vindo do cabeção ou do coração? Porque aí, às vezes você entende, né? A partir do momento que você se propõe, ou num curso, ou através mesmo de uma terapia transpessoal, acessando então todas essas ferramentas nas vivências, você vai começando a conseguir diferenciar, né? Quando é um e quando é o outro. E aí você consegue tomar as atitudes mais assertivas, quando você entende, né? Quando é da mente ou quando é do coração. E seguir no caminho do coração é sempre o caminho mais assertivo, é sempre o caminho mais leve, mais prazeroso, com mais sentido, mais significado. E também com os melhores resultados, né? Seja eles qual for, quais forem, né? Porque o retorno é sempre maior. Tchau! 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 Tchau!